Mercado e Consumo de volta aqui do Retail Media Show, esse evento aqui em São Paulo sobre o Retail Media, que é o Mercado e Consumo, é Media Partner. E aqui do meu lado eu tenho o Felipe Ramírez, fundador e CEO da Spock. Tudo bem, Felipe? Obrigado por bater esse papo aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade, Gustavo. Felipe, para quem não conhece, conta um pouco o que é a Spock. Então, a Spock é uma empresa que visa justamente ajudar nesse meio hoje em dia, não unicamente do Retail Media, mas empresas que têm uma grande afluência, uma grande massa crítica de dados, a tirar um maior proveito com eles. Então, hoje a gente vê um Zoom, que surgem muitos aces de dados a uma velocidade super acelerada por conta da velocidade da internet, por conta da storage de informação, as nuvens, todas as capacidades vêm dobrando e redobrando. Todas as capacidades tecnológicas estão permitindo com que se crie muito dado, e muito dado relevante para muitas questões. Então, o que a Spock está fazendo agora é justo ajudar na empreitada de monetização de dados as diferentes empresas para que elas passam do melhor jeito possível. E como que você vê, Felipe, as empresas brasileiras, como elas estão preparadas? Um, para o Retail Media em si. Dois, para a monetização. Muito, muito boa pergunta. Na verdade, existem como diferentes tipos de empresas em diferentes níveis de maturidade. Então, você consegue ver, e não tem a ver com o tamanho, olha que engraçado. Porque tem algumas empresas que são de porte médio ou pequeno, inclusive já mais prontas para dar um pulo na frente do tema do Retail Media. Então, nesse caso, na verdade, é um cada um, cada um no seu quadrado. Então, a gente faz uma avaliação de qual é o estágio que a empresa está em termos de maturidade, e a gente ajuda ela a construir um pouco esse caminho de uma maneira muito concreta para ela tirar o melhor do que ela tem, ela monetizar do melhor jeito possível o ativo que ela tem dentro. Então, no caso, por exemplo, o Varejos, que tem, não sei lá, 60, 70 lojas regionais, como que ela consegue utilizar isso em pro dela mesma, mas em pro mais ainda, para as marcas que elas servem, os makers, as indústrias, e ela mesma também para ter uma melhor experiência com seus usuários, os compradores. Então, é isso que a gente está fazendo justamente nesse momento. E a maturidade, ela vai influenciar diretamente no resultado que a empresa consegue com o Retail Media? Com certeza, Gustavo, porque a gente está vendo que os avanços, eles estão indo muito rápido, tecnológicos. Então, a gente está conseguindo enxergar algum tipo de resistências, talvez porque não é o negócio fundamental, não é o cor do business. Então, ah, não vamos entrar nisso por agora, isso é uma coisa meio que... Precisamos ainda como fazer um arroz com feijão, então ok. Só que a verba, o dinheiro que está chegando desses investimentos, é um investimento que vai ajudar muito as empresas, justamente a gerar caixa, a gerar melhores proporções, o seu bottom line é ajudar justamente no momento complexo, como estamos vendo na indústria, como eles podem melhorar seu caixa, como eles podem melhorar no final todo o profit, o negócio de lucro da empresa como um todo. Então, tem que se preparar, e quem não estiver aí, tem que entrar. Eu acho que não tem muita conta. É, então eu falo, eu sempre brinco com o trem da inteligência artificial. E pelo que você está falando, o trem do Retail Media, que tem a inteligência artificial nele também, é isso. Mas quem perder esse trem... Tem muitos players de mercado, e agora na palestra justamente o que eu estava contando, que as linhas começam a desaparecer. O que eu quero dizer com as linhas? Estamos falando de retailers, né? De varejo. Porque hoje a gente vê um WhatsApp que tem um planejamento, um planejado entrar, vender coisas. Tem uma... Isso é diretamente a meta. Você consegue ver um TikTok também começando a fazer uns avanços importantes no tema de comércio. E assim em diante. Então, você vê streamers que começam... Ou você vê uma Amazon que começa a entrar no streaming, uma Amazon que começa já a virar... Então, começa tudo a ficar muito híbrido. E nesse sentido, o Retailer, ele tem que surfar essa onda. Porque se não, ele vai ficar atrás e depois recuperar esse espaço perdido vai ser muito difícil. Tanto esses, não unicamente Retailers, senão outros players que vão entrar nessa categoria. E você identifica algum motivo assim, Felipe, para se haver alguma resistência? É uma falta de conhecimento? Ou é algum medo em relação a um rechaçamento do consumidor? Sei lá. Às vezes players falam que não quer que o seu e-commerce seja invadido de coisas ali e tal. Sim, afeteu... É, mas assim, tem alguma coisa que vocês identificam assim? Não, eu acho que tem um mix. Eu acho que tem uma mistura de razões. Eu acho que, primeiro, mídia per se já é... Hoje em dia, já era antes, já era um mercado muito complexo. Inclusive, quando a gente falava de mídia tradicional, né? TV, a rádio... E o que acontece hoje? Os canais para fazer mídia, eles se multiplicaram exponencialmente. A gente vê que ainda continua se multiplicando. Então, isso faz com que exista um nível de complexidade, especialização muito maior. E isso faz, de certo jeito, que seja não tão compreensível o tema. E isso, no dia a dia, para quem está dentro, vindo de, sei lá, de trejo, de alguma coisa assim... Eu só fico com o Tagore Vendeiro, sabe? Eu acho que o vídeo que está aí. Eu estava se preocupando com isso. Puxa, e agora eu vou ter que me enfiar em uma coisa que eu não entendo, que é super complexa. Então, eu acho que tem um pouco de tudo, né? Então, eu acho que aqui no Ritmo Media Show e tudo que está se fazendo no clube de varejo, isso é muito importante, porque junto com eles, a gente vai construir realmente entendimento, vamos catequizar um pouco tudo para que todo mundo consiga se beneficiar disso. É, eu acho que falta um pouco de conhecimento, não no sentido ruim da palavra, mas de bagagem mesmo, né? E é bom ter, porque o trem está aí, está saindo e não tem volta, né? É um trem bala. É um trem bala. É um trem bala. Então, você depois, para pegar esse trem e olhar, vai precisar de um rojão, tá? Então, não é fácil mesmo. Então, você embarca aí, ou simplesmente perder o seu trem. Felipe, muito, muito obrigado por falar um pouquinho aqui com a Mercado de Consumo. Você que está nos assistindo aí, olho e ouvido no que o Felipe falou. Não perca esse trem. Se perder esse trem, vai ficar para trás. Mercado de Consumo, direto aqui do Ritmo Media Show.